Fala, jovem! Meu nome é Sérgio Quintanilha, bem-vindo ao meu canal. Para você que está inscrito, meu muito obrigado. A você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações, deixe seu joinha, deixe seus comentários. Eu estou gravando uma sequência de vídeos a respeito desse livro, Os Quatro Compromissos, Dom Miguel Ruiz. Esse livro foi indicado por uma pessoa muito sábia, bastante eloquente, bem-vivido, que pratica já há algum tempo esses quatro compromissos. Eu tenho praticado há mais ou menos seis ou sete meses e já percebi que tem uma mudança muito significativa, muito grande mesmo na minha vida. Eu acredito muito no poder, nesse poder de transformação que os livros trazem. Um grande poeta disse que os livros não mudam o mundo, que as pessoas mudam o mundo, e que os livros transformam as pessoas. Então eu acredito muito nesse mundo melhor, através do conhecimento e do entendimento que os livros trazem. E é isso que eu tenho tentado fazer aqui, melhorando aí aos poucos, trazendo um pouco do que eu tenho estudado, do que eu tenho feito. Autoconhecimento, para que você esteja passando por algum tipo de dificuldade, ou que talvez não tenha entendido ainda o seu lugar no mundo, é sobre isso que a gente está falando. Autoconhecimento. Basicamente autoconhecimento. Crescimento pessoal, profissional, até enriquecimento. Isso vem através do autoconhecimento, é inevitável. Quando você evolui, enriquece e ensina, de um jeito ou de outro, a riqueza vem até você. Em alguns círculos se diz que a riqueza do norte vem procurar a sabedoria do sul. É mais ou menos isso. É o que você transmite, volta para você, normalmente ampliado. Você atrai aquilo que você emana. Só na física que os opostos se atraem. Na existência não funciona assim. A lei da atração é uma lei universal e ela funciona com o seu semelhante. O positivo atrai positivo, o negativo atrai negativo, o bem atrai o meio, o mal atrai o mal. Apesar de serem uma só linha, é dual, eu explico isso em outros vídeos. Esse é o quarto compromisso desse livro. Faça sempre o seu melhor. Eu vou ler uma pequena parte. Eu me sinto muito livre, muito tranquilo para falar a respeito desse tópico, sem separá-lo em partes, porque eu já pratico isso há um bom tempo. Desde 2013, eu tenho tentado fazer sempre o meu melhor. E o melhor vai sempre mudando, vai sempre ampliando, vai sempre amplificando. Porque você aprende mais, você pratica mais, você conhece mais. E os três primeiros compromissos fizeram como o melhor aumentasse muito. Então eu tenho tranquilidade para falar a respeito disso. Aprendi esse compromisso num outro livro chamado A Lei do Triunfo, que é a base para o curso do Mastermind. Antes de fazer o curso, eu li o livro, porque eu gostaria de saber onde eu estava me metendo. Não queria que fosse algo que eu fizesse e depois não fizesse sentido nenhum. Eu fiz um bom investimento financeiro para que isso acontecesse e desde então eu tenho praticado. Lá, a regra é um pouquinho diferente. Eles, em vez de dizerem, dê sempre o seu melhor, eles dizem, faça mais que o combinado. Então é um pouco mais que o seu melhor. É um pouquinho mais que o seu melhor. Mas a gente vai falando nisso devagarinho e vocês vão entendendo. Vou ler a respeito desse compromisso com vocês e depois a gente vai discutir a respeito disso. Vou falar para vocês as minhas experiências e como isso tem mudado, transformado a minha vida como um todo. Então vamos lá. Os quatro compromissos do Miguel Ruiz. Já falei que o Miguel Ruiz foi um sábio, um nagual, um tolteca, um filósofo tolteca, se você quiser chamar assim. Existe apenas mais um compromisso. Porém, é o que permite que os outros três se tornem hábitos profundamente enraizados. O quarto compromisso se refere à ação dos outros três. Dê sempre o melhor de si. Sob qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível. Nem mais, nem menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade. E outras vezes não será tão bom. Vou pular e ler uma frase que eu deixei sublinhada. À medida que você se habitua aos quatro compromissos, seu melhor irá se tornar mais e mais eficiente. Pessoal, é um pouco sobre isso. Na verdade, é muito sobre isso que o meu canal tem tratado. Após passar por uma situação bem complicada de saúde, eu percebi que eu, além de não atingir os meus objetivos, eu não sabia muito bem quem eu era e o que esperar da vida ou planos e tantas outras coisas. Talvez você que esteja passando pelos 40, eu já estou um pouquinho para frente. Talvez você que esteja passando pelos 40, talvez esteja enfrentando isso. Espero que você não fique doente, tá? Eu espero do fundo do coração mesmo. Assista os vídeos, tá? Se isso te ajudar, busque ajuda. Se você precisar de terapia ou de medicamento, não tenha vergonha de procurar um profissional. E não estou dizendo também que assistindo os meus vídeos você vai ficar curado, tá bom? Você vai melhorar, mas se você precisa de remédio, de ajuda terapêutica, procure um profissional. Não sou profissional nessa área. Bem pelo contrário. Eu percebi, quando eu atingi uma certa idade, aconteceram algumas coisas na minha vida e eu tive um colapso. E percebi que eu não sabia como sair disso. Realmente não tinha ajuda, não conhecia ninguém que pudesse me ajudar nesse instante. Recorri a algumas pessoas que me indicaram algumas coisas e, por fim, isso foi se ajustando. Tomei o medicamento em um período muito curto. Agradeço a médica que cuidou de mim, doutora Maria Vitória. Beijão pra senhora. Faz tempo que a gente não se vê. Espero que a senhora esteja acompanhando o canal também. Doutora Maria Vitória cuidou de mim, medicamentou. Foi muito bom naquele primeiro período. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que o medicamento não estava me ajudando a entender quem eu era. Ele, lógico, abaixou a minha crise de ansiedade, abaixou muito os efeitos que a doença havia me trazido. Mas eu não sabia quem eu era, não tinha um porquê e não fazia sentido tudo aquilo que eu tinha vivido até então. Foi aí que eu procurei através da literatura, do conhecimento, de tudo isso daqui. E tem muito mais também. Eu já falei em outro vídeo que eu peguei muita coisa emprestada, muita coisa que o pessoal me emprestou, me ajudou. Eu tive muita ajuda nesse meio e é um pouco do que eu estou fazendo aqui, né? Evoluindo, enriquecendo e ensinando. Quando você transborda, não deixe que isso se perca. É um conselho que eu te dou. Se você está transbordando alguma coisa, seja riqueza, seja conhecimento, seja alegria. Não deixe isso transbordar e ir por esgoto abaixo, cara. Direcione isso de alguma forma que possa ajudar outras pessoas. O universo agradece, tá? Então, li, entendi, fui praticando, fui me conhecendo melhor, fui entendendo como o mundo funciona de outra maneira. Isso tudo me trouxe um crescimento absurdo, gigantesco, tanto na área pessoal, quanto também na profissional. Me recoloquei no mercado de trabalho em 2019, tá tudo bem, tá tudo muito bem, tenho melhorado muito, inclusive vou falar a respeito disso por conta desse compromisso. E aí que tá. Sempre dê o seu melhor. Independente do que as pessoas forem achar, pensar, criticar. Uma coisa a respeito de crítica. Ouça bem. Você sempre será criticado. Não importa o que você faça. Seja bom ou seja ruim, você será criticado. Portanto, faça sempre o seu melhor. As críticas virão, de qualquer maneira. Infelizmente, o ser humano é insatisfeito por natureza. Então, se você faz o seu melhor, se o seu melhor é o que você tem pra dar, não espere que outras pessoas reconheçam. Lance isso pro universo. Crítica você vai ter sempre. Isso é, infelizmente, inevitável. Algumas pessoas vão te falar diretamente, outras vão falar pelas costas. Natural, pratique o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Você está vendo como as coisas fluem naturalmente, convergem para um fim? O crescimento, o autoconhecimento tem que ser o seu. Você não muda de fora pra dentro. Entenda que você não muda ninguém e ninguém te muda se você não quiser. Eu gosto de um termo que diz lapidar a pedra bruta. Vamos transformar a pedra bruta. Vamos colocar um diamante bonito, lindo. Quem não quer uma bonita pedra de diamante, ou presentear a esposa ou a namorada com uma bonita pedra, ou você, mulher, não gostaria de ganhar uma bonita pedra. O diamante, na natureza, em estado bruto, não é tão bonito. Ele tem lá seu brilho e tal, mas o que dá valor pro diamante é a lapidação. Então entenda que você, com seus problemas, com seus anseios, seja lá aquilo que você esteja sentindo, é uma pedra bruta. É um diamante em estado natural. Mas que se for lapidado, for cortado, lixado, você fica lindo, perfeito. E vai dar cada vez mais o seu melhor. Vai sempre poder fazer sempre o seu melhor. E a respeito disso, crítica vai vir, você vai ouvir mesmo. Melhorando vai ser pior ainda, porque as pessoas, infelizmente, têm medo daquilo que elas não entendem. Então isso causa realmente um pouco de desconforto pra maioria das pessoas. Quando você começa a falar melhor, começa a procurar objetivos mais elevados, tem uma comunhão maior com as pessoas ao seu redor e com Deus, as pessoas que não evoluem, infelizmente, vão te achar meio estranho. E provavelmente vão te falar alguma coisa a respeito, vão falar a seu respeito sobre isso. Geralmente essas críticas não chegam aos seus ouvidos. Vai circulando aí, não se preocupe, tá? Eu não quero que esse vídeo seja muito pessoal, então eu gostaria que você fizesse sempre o seu melhor, praticasse os quatro compromissos. Esses compromissos realmente vão te trazer um crescimento gigantesco. Recapitulando, um liga o outro. Praticando o primeiro, você vai ver uma funcionalidade no último, praticando o segundo, você vai ver uma funcionalidade no terceiro, e vice-versa. Eles funcionam muito bem, tanto sozinhos como em grupos. A partir do momento que você começa a praticar o primeiro, seja impecável com a sua palavra, falando a verdade, sendo sincero, não omitindo ou mentindo, também é muito complicado, você já está dando o seu melhor. Um algum melhor. Talvez não seja muito, mas significa muito para o universo. ou para Deus, se você quiser chamar assim. Na verdade, Deus é muito genérico. Eu gosto de tratar como o todo em tudo. Eu trato Deus como o universo, mas Ele é muito mais que isso. Ele é o todo em tudo. Ele é o próprio universo e Ele é muito mais que isso. É meio complicado, mas é bem funcional. O nome de Deus é um tetragrama sagrado, Ele é impronunciável, é complicado falar a respeito disso, já que se trata de um estudo da Kabbalah e Ele é bem longo, bem complicado mesmo para se conseguir aplicar facilmente. Então, eu falo do universo, do todo em tudo, entenda que eu estou falando de Deus. Quando você começa a praticar os quatro compromissos, independente de qual for a ordem, você já está dando o seu melhor, você já está fazendo o seu melhor. E o seu melhor aumenta muito quando você faz isso. O que eu estou dizendo em como fazer o seu melhor? Em fazer o seu melhor. Você que trabalha, você que trabalha, que é qualificado profissionalmente, faz alguma coisa, você sabe que algumas vezes você precisa fazer algum tipo de ajuste, ou dar aquele jeitinho, eu não gosto de falar de Gambiarra, porque Gambiarra faz quem não sabe o que está fazendo. Quem sabe o que está fazendo, ajusta. Gambiarra, na verdade, é um termo genérico para quem não sabe o que está fazendo. Eu, como profissional, sei o que eu estou fazendo, eu não faço Gambiarra. Gambiarra prejudica o trabalho. Então, você que sabe, profissionalmente sabe o que está fazendo, você sempre ajusta alguma coisa a algo, faz com que alguma peça ali, de alguma maneira, se ajuste melhor. Isso é dar o seu melhor, fazer o seu melhor. O correto seria que você pegasse a peça certa com a outra peça que encaixa perfeitamente, mas muitas vezes a gente sabe que isso não funciona assim. você precisa dar uma desbastada, lixar com uma pedra bruta interior. Você precisa estar sempre ali ajustando, lapidando, dando aquela lixadinha, o polimento. Hoje eu passei por uma... Hoje, no meu dia, eu passei por uma situação dessas e graças a Deus, e a ajuda dos amigos, dos colegas profissionais que estavam em volta, a gente conseguiu resolver de uma maneira impecável. não ficou aparecendo nada. Foi um vidro um pouquinho a coisa maior do tamanho que deveria, e a gente... Nós concordamos em fazer um trabalho, um retrabalho, mas que funcionou perfeitamente, o vidro foi instalado, está lá fechando o lugar lindamente, e ficou maravilhoso. E agradeço aos colegas que estavam junto, e a pessoa que contratou o serviço também pela oportunidade de ter dado para a gente essa obra. Foi muito importante para mim poder fazer isso para vocês. Então, isso é fazer sempre o seu melhor. Não fazer aquilo que você deve, aquilo que você é obrigado a fazer, mas fazer aquilo que precisa ser feito, não por obrigação, mas porque você sabe, você pode fazer o seu melhor. Eu sei que talvez esteja desmotivado com a profissão, eu sei que tem muita gente passando por isso, na verdade, 80% da população mundial não gosta do trabalho que faz, isso é muito ruim. Mesmo que você seja muito bom, se você não gosta do que faz, eu sugiro que você procure algo que você goste de fazer. Talvez isso vai até te levar a outros níveis, pessoais, profissionais, sociais, sinceramente, se você só faz o que você faz pelo dinheiro, provavelmente você é um cara insatisfeito. Sugiro que você procure realmente algo que você goste de fazer, e isso é fazer o seu melhor. E também não vá se vender, isso é muito ruim. Acho meio complicado, uma hora você descobre que não faz sentido. Tem muita gente que conta essas histórias, né? Ah, eu ganhava uma fortuna, mas eu não estava feliz. É um mau caminho, é um mau caminho. Eu prefiro fazer o que eu faço de melhor e ganhar o justo pelo pelo que eu faço. E lógico que praticando os quatro compromissos, ou melhorando como pessoa, agregando valor naquilo que você faz. A finança, o enriquecimento, ou a melhora do seu salário, se é esse o seu objetivo, continuar trabalhando para o empregador. Isso vai vir naturalmente. É natural que isso aconteça. Um reconhecimento também, se você quer um reconhecimento, seja lá qual for, isso é natural que aconteça. Talvez nem venha de onde você está esperando. Por isso que eu gosto do termo lançar para o universo. Porque o universo sabe o que faz com isso. Às vezes a gente tira conclusões, né? Eu falei a respeito, o terceiro compromisso, não tire conclusões. Evite tirar conclusões. Muito importante também. Às vezes você cria algo na sua mente que não existe, né? Penso, mas talvez não exista. Eu falei a respeito disso. Eu usei Descartes. Eu vou falar sobre Descartes. Eu gosto muito do termo cartesiano, né? Da filosofia cartesiana, do pensamento cartesiano. A gente vai falar a respeito disso. A frase dele é Penso, logo existo. Então eu existo porque eu penso. Por isso eu fiz esse jogo de palavras, essa brincadeira com penso, mas talvez não exista. Porque o que você pensa na sua mente às vezes não é verdade. É uma projeção daquilo que você está imaginando, da conclusão que você está tirando, que pode ser falsa. Muitas vezes é. Na maioria, inclusive. É um pouco disso que eu falo. Escrecimento tem que vir de uma maneira consciente. Saiba o que você está fazendo, por que você está fazendo e como está fazendo. Dê sempre o seu melhor conduta, postura, seja impecável com sua palavra. Eu acho que... Eu acredito, na verdade, que esse é um bom caminho para a evolução da humanidade. a segunda parte desse livro fala a respeito disso. Já falei, inclusive. É muito pessoal. Sugiro que você adquira o livro, empreste, não importa a maneira que você vai conseguir. Leia o livro. Leia o livro. E se você ficou com alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, deixe aí embaixo. Eu vou deixar o link do livro, tá? É muito importante. Vou deixar o link da Amazon. É o lugar mais barato, o lugar mais acessível que você vai encontrar esse livro. O link vai ficar aí embaixo permanentemente. Tem nos quatro vídeos dos quatro compromissos. Esse é o quarto. Você pode assistir na ordem que você quiser. Se você tiver dificuldade, ou que você tiver mais dificuldade, ou que você tiver menos dificuldade. Assista de qualquer maneira. Se não te serviu nenhum dos quatro, por favor, compartilhe. Faça com que isso chegue à maior quantidade de pessoas possível. Muito importante para mim. É muito importante para as pessoas. Tem gente, tem muita gente gente que infelizmente não tem acesso a profissionais de qualidade, a pessoas de qualidade. Então, é necessário que isso chegue a muitas pessoas para que elas tenham chances, saídas, para que elas possam melhorar, se curar, ou talvez tenham um insight que vá direcionar elas a outros lugares, a lugares mais altos, a uma melhoria que todo mundo procura. Não é possível que você que está assistindo o vídeo não queira melhorar em algo. Se tiver tudo muito bom, eu acho que você está no lugar errado. Você não devia nem estar no YouTube assistindo nada. Você devia estar ensinando alguma coisa para alguém. por favor, se você tem algo a ensinar, já comece a jogar isso para fora. Muito bom que você falei disso, muito bom que você evolua, que você ensine, que você transborde e que isso sirva para outras pessoas. Não deixe isso escorrer pelo esgoto. Muito importante ajudar outras pessoas. Isso pode salvar uma vida, isso pode mudar a vida de outra pessoa e vai ser grato eternamente a você. Pessoal, aqui termina esse ciclo, os quatro compromissos. Seja impecável com sua palavra. Não tire conclusões. Não leve nada para o lado pessoal. Faça sempre o seu melhor. Depois eu vou fazer um resumo, um vídeo resumão, simples, rápido e prático, 10 minutos. E a partir do próximo vídeo, você vai me ver falando a respeito de muitos livros. Alguns você pode se interessar muito, outros talvez você não se interesse nada. Compartilhe. Compartilhe. Muito importante. Não guarde para você. deixe que isso transborde para outras pessoas. Lance isso para o universo para que isso volte para você. É muito importante. É muito bom que você faça isso. Você vai se sentir melhor. As pessoas ao seu redor vão se sentir melhor. Isso é fazer o seu melhor. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Muito bom para mim. Muito importante para o YouTube também, porque ele lê os algoritmos. Quanto mais joinha, quanto mais comentários, mais ele entende que isso é relevante, mais ele distribui isso para outras pessoas. Esse é o meu porquê. Levar o autoconhecimento, crescimento pessoal, profissional, inteligência emocional, comunicação eficaz a outras pessoas. Isso faz com que eu melhore e faz com que as pessoas ao meu redor também melhorem. Meu jovem, meu joinha para você. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê na próxima.